Então, como todos os outros ciclos, a gente vai enxergar a menstruação a partir da ideia de Kappa, Pitta e Vata. Isso é bem diferente da visão ocidental, porque a visão ocidental enxerga a menstruação como o início do ciclo. Do ponto de vista mais ayurvédico mesmo, a gente deveria começar a contar depois que a menstruação termina. Certo? A gente, na visão ocidental, a gente conta a partir do dia 1 da menstruação. Só que do ponto de vista mais do processo de Kappa, Nutri, Pitta, Transformar e Vata, fazer outra coisa, a ideia é assim. Do momento em que você parou de menstruar até onde você está no teu ciclo ovulatório, no sentido de que você está no teu período fértil, isso é o período Kappa do ciclo. Ele não vai ser igual em pedaços de 10 dias para cada um. Esse período Kappa, ele está fazendo com que progressivamente você vai ficando mais líquida, você vai ficando menos seca, você vai ficando mais derretida. Fofinha. Fofinha, bonita, cafinha. Tenra. Tenra. Do período da ovulação até o período menstrual, o processo Pitta, a gente, eu acho que é estrogênio e progesterona, eu acho que é essa a ordem. O ciclo 1, que eu acho que é o do estrogênio, ele é o ciclo associado a características Kappa. O ciclo 2, que eu acho que é o do progesterona, digamos assim, no ensino médio se lembra bem, é o ciclo associado a Pitta. Então, essas fases, do ponto de vista ocidental, a gente vê claramente lá naquelas tabelas que a gente está na escola e aprendendo essa ideia de que existem duas fases importantes dentro do processo ovulatório. E a fase onde desaba os hormônios e você entra no processo menstrual é a fase Vata. Então, a primeira coisa importante pra gente é a gente vê a menstruação como o final do ciclo do que aconteceu naquele mês. Então, se naquele mês você teve estresses emocionais X ou Y, etc. e tal, durante o período pré-menstrual, toda a conta vai ser, a conta do cartão de crédito vai ser, a fatura vem ali. Se você teve um mês tranquilo e saudável, etc., tal, gente, você menstrua. Você fala, ih, menstruei. No sentido de que o processo é pouco traumático. Ok? Então, do ponto de vista de perturbações, o que são perturbações Kappa na menstruação? Você fica mais, eventualmente, melodramática, sentimental, você começa a ter algum tipo de inchaço, eventualmente, algum tipo de corrimento mais branco ou mais espesso. Ok? Candidíase com uma sensação de coceira. São coisas associadas à Kappa. Isso não precisa necessariamente ser no período pré-menstrual. Se você está com uma candidíase e ela coça e ela tem um corrimento branco, você está com um agravamento de Kappa e a gente vai lidar com aquela candidíase dentro da noção de que a gente está cuidando do Kappa. Se você tem mais irritação, vermelhidão, um corrimento com um cheiro meio, assim, esquisito, meio ofensivo, ele pende um pouco para o verde ou para o amarelado, etc., e tal, isso são características de perturbação de Pitta. Se antes da menstruação você está querendo matar o seu marido ou qualquer coisa que seja, ou marido, não importa, o processo ali é um processo onde o teu Pitta está perturbado e você não está com TPM, você está com o agravamento de Pitta. Não adianta você, nessa situação, fazer coisas que funcionavam para a perturbação do Kappa. Uma situação dessas, às vezes, mesmo que, digamos assim, seja uma medida emergencial, às vezes a pessoa, tipo, gritaço, chutar um saco de boxe, etc., e tal, momentaneamente aquilo dali vai ser uma catarse. É claro que tomar coisas amargas também pode ajudar. O ponto todo é, a gente sai do conceito de tensão pré-menstrual no Ayurveda. A gente sai do conceito de corrimento vaginal no Ayurveda. A gente vai botar a tensão pré-menstrual, o corrimento vaginal, qualquer coisa, a candidíase, dentro de saquinhos de Kappa, Pitta e Vata. O saquinho do Kappa sempre vai ser mais branco, mais espesso, vai coçar mais, vai ser mais viscoso e vai ser mais acumulando líquido no sistema. A perturbação de Pitta vai ser mais quente, mais avermelhada, barra amarelada, esverdeada, um pouco mais fedida, um pouco mais impaciente, um pouco mais irritadiça, um pouco mais confrontadora. E, muitas vezes, isso vai, de alguma forma, dar algum tipo de sangramento, sangramento, a menstruação vai ser intensa demais. A menstruação do Ayurveda, gente, como está lá naqueles dias do Ayurveda, mulheres, é uma coisa gloriosa, sai bonitinha, etc. e tal. Quando ela sai mais plaquetária, mais espessa, mais pesada, mais devagar, assim, arrastada, é uma menstruação encafifada. Quando ela sai, tipo, um lança-chamas, uma quantidade absurda de sangue, é Pitta. É uma menstruação errada, no sentido de que a menstruação, não importa se você é Vata, Pitta ou Capa, uma menstruação saudável, é uma menstruação onde o sangue desce com conforto, que nem um cocô desce com conforto, no sentido de que aquilo dali não é um problema para a tua vida. Uma menstruação mais vateada, muitas vezes, não veio, ou chegou um líquido mais amarronzado, um líquido mais cólica. A cólica do Vata é essa cólica do tipo, as tripas estarem meio que se torcendo, etc. Ok? A cólica do Pitta é uma cólica mais quente, mais queimação. A cólica do Capa, ela meio que não existe, mas ela é uma cólica meio surda, assim, no geral a gente não vai chamar isso de cólica. É um peso. É um peso. Isso é pra lá embaixo, porque o meu útero nessa vida não está muito evidente. Então é melhor perguntar aos universitários. O que é importante da gente saber disso? Vai vir... Ah, e ressecamento, constipação intestinal também, muitas vezes, vai ser característica da menstruação vateada. Ok? Esses sintomas, eles vão vir sempre sozinhos, um é Cafa, o outro é Pitta, e não pode misturar? Pode misturar, gente. A situação sempre pode ficar mais bagunçada. Mas, a gente vai perguntar, assim, principalmente, quem está aparecendo? Quem é o primeiro da fila? Ok? E não adianta você pensar do tipo assim, eu estou cuidando da minha TPM desse instante, isso não tem nada a ver com o meu mês. Isso sempre vai precisar do tipo assim, eu estou mais ansiosa, insegura, com medo e etc, mais vateado. Vê o que você fez durante o mês pra aquela menstruação ficar dessa forma. Isso é muito importante, mulheres de plantão. Procurem organizar a vida de vocês pra que a maior parte do esforço laboral de vocês seja principalmente passado um, dois dias da menstruação, os 15 dias depois disso. Os 15 dias depois de você terminar a menstruação e ter aquele, opa, será que terminou, terminou, terminou? Então, esse é o período que a mulher tem que, digamos assim, com mais saúde, trabalhar mais, produzir mais, esbanjar mais, nutrir mais, embelezar mais. Os outros 15 dias é a ideia de, 14 que seja, é a ideia da lua se recolhendo. Então, esse pulso que a gente vê na lua de encher e de esvaziar, as mulheres ayurvédicas podem adaptar isso pra ideia do tipo assim, terminou a menstruação, eu comecei a ganhar beleza. Chegou depois do período ovulatório, eu comecei a perder expansividade, eu comecei a perder brilho, eu comecei a perder esplendor. Eu estou virando um feminino recolhido e é isso que é a natureza do feminino. A belezura e o recolhimento. A nossa sociedade ocidental quer deixar isso na média, e quem fica na média é o masculino. O feminino, ele pulsa, ele se expande, ele fica brilhante, ele se retrai, ele fica a lua nova. Então, só da gente aprender isso, ah, mas tem aquela história do tipo, a mulher tem que menstruar na lua nova pra ser ayurvédico. Gente, uma boa, se a lua leva 30 dias pra ficar nova e o ciclo da mulher é de 28, a conta não fecha. A não ser que a mulher tenha um ciclo de 30 dias, isso nunca vai acontecer, isso é um pseudo new age que na verdade você fala. Gente, 28 é diferente de 30, ao longo dos meses muda. O que a gente precisa saber é, o conceito cósmico da lua encher e da lua esvaziar, a mulher pode replicar isso na vida dela. Pode ser que fique um pouco mais confortável estar esbanjando na lua cheia e menstruando na lua nova. Mas isso acontece de vez em quando, isso não é pra ser uma regra. Ai, não menstruei na lua, sabe, de vez em quando tem umas neuras aí, eu vejo de vez em quando, eu tô menstruando na lua, cheia, o que tem de razão comigo? Nada, o ciclo tá andando, gente, faz parte da vida, tá tudo certo. Mas, ter essa noção do tipo assim, quando que eu vou viajar? Por exemplo, quando a gente vai viajar pra gente, a gente meio que chuta, mais ou menos, quando que tá o período menstrual. Pra gente evitar viajar no período menstrual, se é possível, faz um calendário de viagem onde você não tá viajando durante a menstruação, vai arrebentar o teu sistema. Teu vata vai ficar muito chateado contigo no próximo mês. Não compensa, hashtag não compensa, ok? Então, dentro desse contexto, assim, esse é um tipo de pensamento que muitas vezes os homens e homens vão precisar ser ensinados a observar isso, porque o corpo dele não tá pulsando dessa forma, ok? Mas antes disso, a gente, enquanto nação feminina, precisa achar válido abandonar a ideia do sempre livre. Do tipo, não importa se eu tô menstruando, eu tô trabalhando que nem executiva de small, como é que é o nome daquela roupa? Sei lá. Eu tinha aquela música que ficou bem famosa, não lembrei agora, mas... Girl, man, I feel like a woman. E esse I feel like a woman é uma mulher muito masculinizada, no sentido de que ela tá sempre poderosa. A mulher, ela precisa, pelo menos do ponto de vista ayurvédico, ter um tempo onde ela se coloca de recolhimento. Pra esse recolhimento, evitar a menopausa depois. Porque a nossa sociedade obriga a mulher a estar, digamos assim, funcional, no sentido do lua cheia, o tempo todo. A natureza da mulher não é assim, gente. Não dá pra fechar essa conta, ok? Então, em termos de TPM, em termos de corrimento, em termos de cólica, em termos de tudo que a gente vai ter desequilíbrio, a gente vai pegar a nossa sessão lá do vato, pito e cava. E lembrar, cava sempre coça, pita sempre queima, vata sempre pinica, capa é mais branco, pita é mais, nesse caso aqui, amarelo-verde, vata é um pouco mais marrom, anil. Capa vai ter uma tendência a acumular líquido, pita vai ter uma tendência a acumular calor, vata vai ter uma tendência acumular secura. As perturbações de capa, se você tem, eventualmente, por exemplo, um corrimento capa, no período que você está capa do teu processo ovulatório, ele vai tender a ficar mais intenso. Se você tem um problema mais pita, no período ovulatório pita, ele vai tender a ficar mais intenso. Se você tem um problema mais vata, na menstruação ele vai tender a ficar mais intenso. Agora, uma das coisas que é importante para todo mundo, no sentido da menstruação, é, o período vata da menstruação é um período relativamente, no Ayurveda, acamado no bom sentido da coisa. Acamado no sentido de que o teu corpo, se, atenção para o si, se ele não tiver com a energia para ser, continuar sendo uma mulher maravilha, você não está errada por não estar sendo uma mulher maravilha. Você está mais recolhida, você está mais deitada, gente, deitada. No sentido de que o corpo, o apanavaio, ele está mais sendo capaz de ajudar você a descansar. Ficar em pé no período menstrual, principalmente para uma pessoa com vata mais sensível, já é muito cansativo. Então, do ponto de vista, se possível, imaginem para a vida de vocês, meio que dois, três dias do mês, aonde você já programou a sua agenda para o seu trabalho ser menos intenso. Para o seu convívio social ser menos intenso. Você não vai no almoço da sua avó que está fazendo 90 anos. Sorry. Tipo assim, lamento, estou menstruando. Aí começa a falar para, sabe aquele negócio de, isso tinha muito na churrascaria, mas hoje em dia tem no avião também. Tipo, não estou disponível. Não sei se você já foi na churrascaria e tinha aqui um negócio assim que você botava, não me dá mais carne que eu já não aguento mais. É meio que isso que você tem que botar na testa, assim, tipo, estou menstruado, não me encho o saco, sabe? Tipo, dê esse aviso para a sua mãe, para o seu marido, para o seu filho, gente, estou menstruado. Começa a falar isso como do tipo assim, ó, estou de autos. E cria uma consciência para você e para a sua família, pelo menos, não precisa falar isso para o seu vizinho, necessariamente. Hoje eu estava surfando, um amigo da gente perguntou, ué, cadê a sua esposa? Eu falei, cara, está menstruando. Mas eu já era um amigo de camisão de dava para falar esse tipo de coisa. Mas é para chegar nesse nível, do tipo assim, e ela está menstruando nesse período. Ah, então, ele falou assim, é, menstruando não dá para surfar, né, cara? Então, sair desse lugar do tipo, ai, eles não podem saber que eu estou menstruando e ter vergonha, etc. Menstruar é um momento delicado da saúde do feminino, em vez de ser da mulher. E a gente, como sociedade, precisa aprender a valorizar esse momento de recolhimento da energia feminina que está acontecendo dentro do corpo da mulher. Ok? Vamos às perguntas. Pode falar.